Você vai ver que viver sem mim é pior. Você vai ver que viver sem mim é pior. Aprendi a dizer adeus. Aprendi a dizer adeus. Não há mais jeito, nosso amor desfeito. Você vai viver só Melhor Já dei um chega E vou provar que sou maior Você vai ter que viver sem mim É pior Você vai ter que viver sem mim É pior Estou em tempo de paz Sofrer de amor nunca mais Já não me lembro a cor dos olhos teus Aceitando o riso Dominei as lágrimas E aprendi a dizer adeus Aprendi a dizer adeus Não, não há mais jeito Nosso amor desfeito Você vai viver só Melhor Já dei um chega E vou provar que sou maior Você vai ter que viver sem mim É pior Você vai ter que viver sem mim É pior Estou em tempo de paz Sofrer de amor nunca mais Já não me lembro a cor dos olhos teus Aceitando o riso Dominei as lágrimas E aprendi a dizer adeus Aprendi a dizer adeus Aprendi a dizer adeus Aprendi a dizer adeus Adeus Malaiá, 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 malaiá Com licença está na minha hora De chorar Paciência Quero me desabafar Só quem perdeu Seu grande amor Sabe dar valor Ao pranto meu Quero ver chorar Quem não sofreu Quero ver chorar Quem não sofreu Deixa Meu pranto rolar Hoje Eu quero sofrer A recordação De grande amor Passo do pranto A dor Pra minha dor Oh 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 Deus é um grande amor, sabe dar valor ao pranto meu, quero ver chorar quem não sofreu, quero ver chorar quem não sofreu. Deixa meu pranto rolar, hoje eu quero sofrer, a recordação de um grande amor, faço com o pranto a toda amiga dor. Esse pranto faz parte do meu desamor, esse pranto faz parte do meu desamor. Oh, esse pranto faz parte do meu desamor. Oh, esse pranto faz parte do meu desamor. Oh, esse pranto faz parte do meu desamor. E quando os tamborins repicam no terreiro, a nega vira a princesa do carnaval brasileiro. Oh, esse pranto faz parte do meu desamor. Maria é de estar Que na noite não te cor Mas conta água, doutor Carregou na lata Juá, juá, juá Um morro pra sonhar tem quatro dias Juá, juá, juá E a Cinderela volta a ser Maria Cinderela não ou não é Tenta a mapa queira, sim, senhor Não tem safado pra perder na casaria Mas tem samba pra cantar pro seu amor E quando os cabos lhe tem que ir como um terreiro A negra vira princesa Do carnaval, brasileiro Juá, juá, juá Quanto esplendou naquele vestido de prata Maria é de estar Que na noite não te cor Mas conta água, doutor Carregou na lata Juá, juá, juá Um morro pra sonhar tem quatro dias Juá, juá, juá E a Cinderela volta a ser Maria Eu não quero Não quero chegar ao fim Já é demais É bem cruel viver assim Vai, vai, saudade Deixa vir a felicidade Vai, vai, saudade Deixa vir a felicidade Eu não quero Não quero chegar ao fim Eu não quero chegar ao fim Já é demais É bem cruel viver assim Vai, vai, saudade Deixa vir a felicidade Vai, vai, saudade Deixa vir a felicidade Vai embora a solidão Abandono nenhum membro abracão Quero sorrir e cantar Um novo amor está pra chegar Meu coração é quem diz Quero viver feliz Meu coração é quem diz Quero viver feliz Eu não quero Eu não quero Não quero chegar ao fim Já é demais É bem cruel viver assim Vai, vai, saudade Deixa vir a felicidade Vai, vai, saudade Deixa vir a felicidade Vai embora a solidão Abandono nenhum membro abracão Quero sorrir e cantar Um novo amor está pra chegar Meu coração é quem diz Quero viver feliz Meu coração é quem diz Quero viver feliz Meu coração é quem diz Quero viver feliz A noite é linda e está estrelada Vou fazer um samba Vou fazer um samba para minha amada Vou subir o morro com minha viola Vou cantar meu samba Ela vai me ouvir Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão Vai sentir a paixão Que eu senti no coração Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão Que eu senti no coração A noite é linda e está estrelada Vou fazer um samba para minha amada Vou subir o morro com minha viola Vou cantar meu samba Vou cantar meu samba Ela vai me ouvir Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão Que eu senti no coração Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão Que eu senti no coração Sou um poeta apaixonado E vivo a cantar Não deixo a tristeza me dominar O morro e a viola São minha sedução Eu canto e não me esqueço ela não A noite é linda A noite é linda e está estrelada Vou fazer um samba para minha amada Vou subir o morro com minha viola Vou cantar meu samba Ela vai me ouvir Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão Que eu senti no coração Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão Que eu senti no coração Vai abrir a janela do seu barracão Vai abrir a janela do seu barracão Vai sentir a paixão Que eu senti no coração A paixão Cavela Numa vasta extensão Continando a plantação Ninguém morando lá Cada um pobre que passa por ali Só pensa em construir o seu lar E quando o primeiro começa Os outros depressam, procuram atrás Seu peda se leva pra morar E quando o primeiro começa Os outros depressam, procuram atrás Seu peda se leva pra morar E assim a região sofre modificação Fica sendo chamada de adora com a ela É ali que o lugar Então passa a se chamar Favela É ali que o lugar Então passa a se chamar Favela Uma vasta expressão Pode não abrantação Nem ninguém morando lá Cada um pobre que passa por ali Só pensa em construir o seu lar E quando o primeiro começa Os outros depressam, procuram atrás Seu peda se leva pra morar E quando o primeiro começa Os outros depressam, procuram atrás Seu peda se leva pra morar Favela E assim a região Sofre modificação Fica sendo chamada de adora com a ela É ali que o lugar Então passa a se chamar Favela É ali que o lugar Então passa a se chamar Favela 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 Não, eu não vou, me embora Por que fica mal pra mim Se eu sair agora Quem vai tocar meu tamborim Eu não vou, e por isso eu não vou, me embora O que fica mal pra mim E eu sair agora Quem vai tocar meu tamborim Quando o samba começa eu não atendo, não Ninguém, nem se meu amor chegar O que não fica bem Saí do samba para amar Eu não vou e por isso eu não vou e para O que fica mal pra mim Se eu sair agora Quem vai tocar meu tamborim Eu não vou e por isso eu não vou e para O que fica mal pra mim Se eu sair agora Quem vai tocar meu tamborim Quando o samba começa eu não atendo, não Ninguém, nem se meu amor chegar O que não fica bem Saí do samba para amar Eu não vou e por isso eu não vou e para O que fica mal pra mim Se eu sair agora Quem vai tocar meu tamborim 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 Hoje é dia de tristeza Hoje é dia pra chorar Hoje é dia que a saudade vem Hoje é dia de tristeza Hoje é dia pra chorar Hoje é dia de tristeza Hoje é dia que a saudade vem Vem pra me machucar Tenho os olhos, rasos d'água Esta mágoa eu já sei porquê É que a saudade já chegou Hoje é dia que a saudade vem Vem pra me machucar Tem os olhos, rasos d'água, esta mágoa, eu já sei porquê, é que a saudade já chegou, chegou pela mão, trouxe você. Hoje é dia de tristeza, hoje é dia pra chorar, hoje é dia que a saudade vem, vem pra me machucar. Tem os olhos, rasos d'água, esta mágoa, eu já sei porquê, é que a saudade já chegou, chegou pela mão, trouxe você. É bom, pela mão, trouxe você. É bom, pela mão, trouxe você. É bom, pela mão, trouxe você. Nem vem, me fala do romance que já se passou, nem vem, nem vem. Você já me conhece, sabe quem eu sou. Estou chegando agora, e já vou embora. É com minha viola e meu tamborinho, oh, oh, eu é infeliz assim. É com minha viola e meu tamborinho, oh, oh, eu é infeliz assim. Vem, 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 vem. Vem, vem. Me fala do romance que já se passou, nem vem, vem. Vem, vem. Você já me conhece, sabe quem eu sou. Estou chegando agora, e já vou embora. Levo minha viola e o meu tamuri, oh, oh, serei feliz assim. Levo minha viola e o meu tamuri, oh, oh, serei feliz assim. Não sei qual a razão de ver lhe recordar. Me conhece muito bem, não vem meu amor que não tem. Te amei pra nunca mais amar. Vem, vem, me fala do romance que já se passou. Vem, 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 você já me conhece e sabe quem eu sou. Estou chegando agora e já vou de fora. Levo minha viola e o meu tamuri, oh, oh, serei feliz assim. Levo minha viola e o meu tamuri, oh, oh, serei feliz assim. Não sei qual a razão de ver lhe recordar. Me conhece muito bem, não vem meu amor que não tem. Te amei pra nunca mais amar. Vem, vem, me fala do romance que já se passou. Vem, 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 você já me conhece e sabe quem eu sou. Estou chegando agora E já vou embora Pego minha viola e o meu camulinho Serei feliz assim Pego minha viola e o meu camulinho Serei feliz assim Pego minha viola e o meu camulinho 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 Partiu sem dar adeus por despedida Cristo não se faz ferida Partiu sem dar adeus por despedida Cristo não se faz ferida Por você sempre senti Parinho, amor e afeição Hoje estou desiludido Com sua ingratidão Você fingia gostar de mim Demorando lealdade Na inocência lhe dei O meu amor de verdade Na inocência lhe dei Na inocência lhe dei Eu tenho o destino da madeira Que canta quando morre na fogueira Eu tenho o destino da madeira Eu tenho o destino da madeira Que canta quando morre na fogueira Eu sofro, sofro tanto, meu senhor Canto pra esquecer a minha dor Quando nova mágoa em meu peito Vem morar eu faço mais um samba popular Quando nova mágoa em meu peito Vem morar eu faço mais um samba popular Me pergunta, você pai, se eu sou tão infeliz Para paliar meus sofrimentos, basta analisar nos sambas que já fiz Para paliar meus sofrimentos, basta analisar nos sambas que já fiz Eu tenho o destino da madeira, que canta quando morre na fogueira Eu tenho o destino da madeira, que canta quando morre na fogueira Eu sofro, sofro tanto, meu senhor, canto pra esquecer a minha dor Quando nova mágoa em meu peito vem morar Eu faço mais um samba popular Quando nova mágoa em meu peito vem morar Eu faço mais um samba popular Me pergunta, você pai, se eu sou tão infeliz Para paliar meus sofrimentos, basta analisar nos sambas que já fiz Para paliar meus sofrimentos, basta analisar nos sambas que já fiz E avisa Maria que cheguei Cheguei dessa vez para ficar E de todo lugar por onde andei Eu só trouxe tristezas pra contar Corre ali, vai lá E avisa Maria que cheguei Cheguei dessa vez para ficar E de todo lugar por onde andei Só trouxe tristezas pra contar Errei quando saí daqui Sofri mil desenganos por aí Paguei por todo o mal que fiz Marquei a quem me fez feliz Ora veja como errei E avisa Maria que cheguei Cheguei dessa vez para ficar E de todo lugar por onde andei Só trouxe tristezas pra contar Corre ali, vai lá E avisa Maria que cheguei Cheguei dessa vez para ficar E de todo lugar por onde andei Só trouxe tristezas pra contar É rei quando saí daqui Sofri mil desenganos por aí Paguei por todo o mal que fiz Marquei a quem me fez feliz Marquei a quem me fez feliz Ora veja como errei E avisa Maria que cheguei Cheguei dessa vez para ficar E de todo lugar por onde andei Só trouxe tristezas pra contar E aí